Olá, meu nome é Bernardo Brandão Costa, sou advogado, professor, direito do consumidor, direito constitucional e direito eleitoral. E hoje aqui no Saber Direito, nós vamos abordar o tema direito do consumidor e as relações contratuais. Queria apresentar a vocês os alunos, Vera, Hugo e Gabriela, que eu não esqueço porque é o nome da minha filha, então não vou esquecer efetivamente. E senhores, se tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, enviem e-mail aqui para o Saber Direito, saberdireito.stf.just.br. E aí, no e-mail que você enviar, por favor, indique o nome do professor, o tema, para que nós possamos verificar efetivamente a quem se destina e para que a resposta seja efetivamente dada ao e-mail enviado. Muito bem. Então, vamos começar com a aula. Inicialmente, nós vamos entender aqui como é que se dá a ideia de direito do consumidor, de onde surgiu, qual a necessidade de direito do consumidor, como é que ele se desenvolveu no Brasil, quais foram os movimentos consumiristas dentro do Brasil e as relações jurídicas de consumo, os elementos das relações jurídicas de consumo. Muito bem. O direito do consumidor, ele surge de uma necessidade de equilibrar uma relação que começa a se tornar desequilibrada. O que significa isso? Significa que as relações contratuais, elas sempre existiram. As relações contratuais, elas remontam aí séculos e séculos. Obviamente que os contextos, os elementos eram diferentes, mas nós sempre estamos contratando, nós sempre estamos junto com outras pessoas, ou fornecedores, ou empresários, enfim. Sempre há aqui uma relação jurídica sendo travada no seio da humanidade. Isso é natural, faz parte. Umas com menos complexidade, outras com mais complexidade. Muito bem. No início, nos primórdios, as relações, elas eram travadas de uma forma mais equânime, de uma forma mais equilibrada. Porque, na verdade, o consumidor, hoje, o cidadão, o indivíduo, ele tinha acesso direto ao seu fornecedor. Então, na maioria das vezes, o consumidor, ele chegava perto do fornecedor e negociava os termos, negociava a relação jurídica. Ou seja, havia aqui um equilíbrio, porque as partes estavam ali discutindo, debatendo os termos dessa relação. O problema é que, com o advento da Revolução Industrial, com o advento da evolução tecnológica, científica, isso começou a se tornar um pouco mais complexo. Com o advento da Revolução Industrial, com o advento da evolução científica, não revolução, mas evolução científica e tecnológica, os contratos, os fornecedores começaram a se tornar mais especializados. Então, os fornecedores começaram a estabelecer nos seus contratos regras, regras praticamente de massa. Ou seja, não havia mais uma relação ali entre o fornecedor e o consumidor. O consumidor, na verdade, não tinha mais acesso ao fornecedor. O consumidor, para acessar um determinado produto, para acessar um determinado serviço, ele aderia, ele apenas anuía, concordava com as condições impostas pelo fornecedor. Isso se deu em virtude da grande explosão de consumo que nós tivemos aí nas últimas décadas. Quer dizer, hoje você tem um consumo de massa e é um consumo violento. Exemplo, imagina, vou contratar aqui um marceneiro para fazer ali um armário na minha residência. Não tem problema, você vai contratar com ele, há diversos marceneiros, provavelmente o marceneiro é uma pessoa física, o marceneiro não tem uma estrutura muito desenvolvida, não presta serviço para milhares de pessoas. Então, provavelmente, você vai negociar os termos desse contrato. Entretanto, 90% dos outros casos, 90% dos casos, essa negociação não vai acontecer, ela não vai se dar, ela não vai se efetivar. O contrato já vai estar pronto. Por quê? Porque os consumidores todos vão consumir direto no determinado fornecedor. Quer dizer, há uma necessidade, como por exemplo, telefonia, como por exemplo, água, como por exemplo, luz, como uma série de exemplos que nós temos. Ou seja, 90% do total de casos, total de situações, são contratos de adesão. E o consumidor não discute os termos desse contrato. Então, percebeu-se que havia uma necessidade de equilibrar essas relações, porque o fornecedor, numa posição de primazia em relação ao consumidor, o fornecedor começa a se utilizar de expedientes excessivos, de expedientes que trazem onerosidade para o consumidor, de privilégios apenas para si, sem nenhum tipo de contrapartida para o consumidor. Isso, efetivamente, vai gerar muitos prejuízos no mercado de consumo. Então, observando essa evolução, observando esse desequilíbrio, esse descompasso nas relações entre consumidores e fornecedores, começaram a ser desenvolvidos ou desenvolvidas novas técnicas, novas teses jurídicas e até uma nova ideia sobre essas relações de consumo. Com base nisso, nós tivemos alguns movimentos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, movimentos esses consumiristas. Esses movimentos não tinham o teor consumirista de hoje, não tinham o conceito de consumidor propriamente dito. Muitas vezes, eram movimentos para a proteção das mulheres, proteção das crianças, proteção das pessoas no mercado de trabalho. Perfeito? Mas, daí para frente, esse movimento tendo estartado a ideia de defesa, de desequilíbrio nas relações contratuais, daí para frente, isso começou a ser inserido nos contratos de consumo. Tudo bem? No Brasil, na década de 70, se iniciaram alguns movimentos, algumas medidas no sentido de proteger o consumidor. Vejam, nós travamos relações de consumo o tempo inteiro. Hoje mesmo, aqui em Brasília, pegando um táxi, eu travei uma relação de consumo. E logo depois, comprando um cafezinho na manchonete, travei outra relação de consumo. Quer dizer, as relações de consumo são travadas diuturnamente, o tempo todo. O que a gente faz no dia a dia, no que a gente faz, a gente trava a relação de consumo. As relações de consumo fazem parte do nosso dia a dia. É algo de muita relevância, de extrema relevância, faz parte do nosso cotidiano. E, diante disso, alguns movimentos começaram a ser excetivados no Brasil. Eu diria que o Conselho de Defesa do Consumidor, na década de 70, o primeiro movimento no Brasil. Depois nós tivemos algumas organizações, alguns órgãos, em Curitiba. Nós tivemos em São Paulo um decreto de proteção ao consumidor. Quer dizer, na verdade, se visualizava aí uma necessidade de defesa em virtude do desequilíbrio. Em decorrência, começaram os movimentos. O indivíduo, o jurista, a sociedade como um todo percebeu essa necessidade. Logo depois, década de 70, já na década de 80, isso desembocou na Constituinte e acabou gerando, na elaboração da Constituição, através da Assembleia Nacional Constituinte, dispositivos determinando a necessidade de se elaborar uma norma de consumo. Então, vejam que a sede do direito do consumidor no Brasil é uma sede constitucional. Na verdade, a Lei 8.078,90, que regula as relações de consumo no Brasil, uma lei federal, ela não nasceu por vontade do legislador, mas sim por vontade do próprio Constituinte, pela necessidade que viu o Constituinte de estabelecer o direito do consumidor como garantia fundamental. Então, a Constituição, no capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º, inciso 32, estabeleceu que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Vejam, o que a Constituição está a dizer não é que o Estado deve regular as relações de consumo. É muito diferente disso. A Constituição nos disse, no capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais, que o Estado tem um dever, o Estado tem um ônus. O dever do Estado é promover a defesa do consumidor. Isso tem especial relevância, porque, na verdade, não se trata apenas de disciplinar uma relação de consumo. A própria Constituição reconheceu no seu texto que há um desequilíbrio patente nas relações entre consumidores e fornecedores. E, por esse motivo, se faz necessário uma atuação, uma intervenção estatal nessas relações, a fim de equilibrar o que se encontrava desequilibrado. Então, vejam que o direito do consumidor não é um direito como outro qualquer. É um direito que tem sede constitucional. É um direito fundamental. E, portanto, uma cláusula pétrea, conforme estabelece o artigo 60 da Constituição, no parágrafo 4º, que define as cláusulas pétreas explícitas. É um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 2º. Dessa forma, o Estado tem um dever. O dever de, nas relações de consumo, tomar parte pelo consumidor. Tomar parte pelo consumidor no sentido de protegê-lo das ações dos fornecedores. Fazer com que os contratos sejam equilibrados. A Constituição poderia ter parado aí, mas a Constituição não parou. O Constituinte foi além. Ele quis alcançar mais. O Constituinte não quis criar uma norma solta, uma norma apenas que definisse um direito fundamental. O Constituinte alçou o direito do consumidor a pilar da economia. Em que sentido? Quando abrimos o artigo 170, inciso 5 da Constituição, nós vamos observar lá que o capítulo no qual se insere o artigo 70, inciso 5, é dos princípios da ordem econômica. Vejam, princípios da ordem econômica. O direito do consumidor é um dos princípios da ordem econômica. Nós estamos num momento mundial, eu diria, que o aspecto econômico não tem especial relevância, não. Me parece que atualmente é o aspecto mais relevante. Hoje tudo gira em torno do aspecto econômico. Praticamente tudo. Talvez, infelizmente. Mas, por ser assim, o Código de Defesa do Consumidor ganhou uma proteção especial da Constituição, porque o Constituinte, talvez já vislumbrando lá na frente um cenário, um cenário em que o aspecto econômico tem, não especial, mas indispensável relevância, o Constituinte fixou a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica. Isso significa dizer o seguinte, que sobre todos os aspectos, sobre todos os aspectos econômicos, aí a gente pode vislumbrar milhões de situações, nós podemos vislumbrar uma série de situações, tanto sobre o aspecto estatal, interno, financeiro, enfim, tudo, na relação com outros países, enfim, tudo, gira em torno do aspecto econômico. O direito do consumidor é princípio basilar, ou seja, é elemento que ilumina a compreensão de todas as regras que dizem respeito a esse aspecto econômico. Isso é especialíssimo. O Supremo Tribunal Federal enfrentou, deixa eu ver se me recordo, 2002, 2004, o Supremo Tribunal Federal enfrentou, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, também enfrentou arguições, questionamentos quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos bancos, às seguradoras, entre outros. Eles não queriam que o Código de Defesa do Consumidor fosse aplicado nessas searas. E vejam que o fato de o direito do consumidor ser elemento, princípio da ordem econômica, serviu aqui como aspecto fundamental, serviu sobre a maneira, a decisão favorável do STF de aplicação do direito do consumidor às relações bancárias. Nós vamos ver isso mais detidamente. Eu vou mencionar aqui a DI, que foi julgada pelo STF, a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Mas, enfim, vejam como esse posicionamento, a colocação desse dispositivo geograficamente na Constituição, nos princípios da ordem econômica, tem uma relevância extrema para o deslinde das questões relacionadas às relações de consumo. Muito bem. Poderíamos pensar o seguinte. Bom, a Constituição parou aí, que já foi o suficiente. Colocou lá no artigo 5º, 6º, 32, que o direito do consumidor é uma garantia fundamental, devendo o Estado promover a defesa na forma de uma lei, que é uma norma de eficácia limitada, no sentido de que, para promover a defesa do consumidor, seria necessária a lei regulando, há posições até diversas dessa, principalmente as defensorias públicas defendem que não seria a norma de eficácia limitada, porque, nesse caso específico, como o Estado tem o dever de defender, ainda que não haja lei regulando, dentro das possibilidades da administração ou do Estado juiz, seria possível promover essa defesa. Então, temos aí duas correntes, isso é aplicado de acordo com cada órgão do Poder Judiciário, com cada instituição, enfim, não há aqui uma ordem certa, uma corrente pacífica sobre esse tema. Muito bem. Corrente pacífica não, não há uma... Esse tema não é um tema pacífico, sempre gera discussões. Muito bem. A Constituição não parou por aí, poderia ter parado por aí, mas não parou, foi além disso. Nós sabemos que o legislador brasileiro é um legislador que, muitas vezes, não é ágil. Aliás, eu acho que não é um legislador brasileiro, na verdade. Eu acho que, no mundo todo, a própria natureza da lei faz com que seja necessário o debate, a discussão. É por isso que a lei pode ser imposta a todos os cidadãos e os cidadãos devem respeitar. O administrador, por exemplo, não pode praticar um ato administrativo unilateralmente, sem que antes ele observe o que dispõe a lei, ele antes observe o que dispõe a Constituição. O princípio da legalidade estrita, previsto lá no artigo 37 da Constituição. O administrador está sempre pautado pela lei. Por que pela lei? Por que nós devemos nos submeter à lei? Porque a lei, na verdade, é fruto da nossa própria vontade. A lei é fruto da vontade do povo que elege os seus representantes, e esses representantes, em nome do povo, elaboram as legislações. Então, fica subentendido que essa lei vai ser aplicada e que nós não temos outra saída, se não nos submetermos ao que a lei dispõe. Muito bem, a Constituição, ela foi além, sabendo que muitas vezes, em decorrência da dificuldade, das forças políticas que existem dentro do Congresso Nacional, por isso não disse que o Congresso Nacional demora demasiadamente, mas acredito que as forças políticas, os lobbies, as questões e os debates fazem com que, muitas vezes, ou diria, na maioria das vezes, as normas demorem a serem processadas no âmbito do Congresso Nacional. Perfeito. O legislador constituinte originário, ou seja, o poder constituinte, determinou no artigo 48 da ADCT que o Código de Defesa do Consumidor deveria ser elaborado num prazo de 120 dias. Vejam, isso é extremamente importante. Por quê? O legislador percebeu que poderia haver aqui um lapso muito extenso entre a determinação constitucional de defesa do consumidor e a edição da lei pelo Congresso Nacional. Nesse passo, determinou o constituinte. Eu quero a lei de defesa do consumidor num prazo de 120 dias. E percebam que, ainda assim, nós tivemos um prazo de dois anos, até que a lei, praticamente dois anos, né? A Constituição de outubro de 88, o Código de Defesa do Consumidor é de setembro de 90. Então, nós tivemos um prazo de aproximadamente dois anos para que esse código fosse elaborado. Nossa, mas que atraso, hein? E aí, a lei é boa? A lei é interessante? A lei é espetacular. A lei foi elaborada por juristas de extremo conhecimento, juristas de renome, eu diria que, utilizando um jargão mais comum, juristas de ponta. Entre, a título de exemplo, o Cazuo Atanabe, a da Pellegrini Greenover, entre outros fantásticos juristas. Portanto, a técnica legislativa empregada na lei é fantástica. A lei é muito bem acertada. Os conceitos foram definidos. O legislador teve a preocupação de, no Código de Defesa do Consumidor, não permitir muita margem para discussão, seja no âmbito da doutrina, seja no âmbito do Poder Judiciário. O legislador procurou aqui definir explicitamente os conceitos, fechar ao máximo, a fim de garantir aos consumidores, e não só aos consumidores, mas também aos fornecedores, regras bem claras, bem objetivas. Regras não estantes, mas regras bem determinadas. Muito bem. Então, a gente percebe pela leitura do CDC, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que a norma, ela é bem delimitada, ela é bem conceitual. Você abre o artigo 2º do CDC, ele te dá o conceito de consumidor. Você abre o artigo 3º do CDC, ele te dá o conceito de fornecedor. Abre o artigo 2º, parágrafo único, o Código lhe dá o conceito de consumidor por equiparação, o conceito de produto, o conceito de serviço. Ele exemplifica, por exemplo, as publicidades enganosas, publicidade abusiva. O Código, então, o tempo inteiro, ele conceitua, ele delimita, ele estabelece. A meu ver aqui, obviamente, uma tendência de não dar margem para muitas interpretações e, ao mesmo tempo, trazer mais segurança na interpretação, mais segurança na aplicação do próprio Código. Então, vimos aqui que no direito do consumidor, existe uma origem constitucional, a Constituição estabelece as regras basilares, ou seja, qual é a posição que o direito do consumidor tem no ordenamento jurídico pátrio, o porquê da edição da Lei nº 8.078, barra 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, e o prazo fixado pelo constituinte no sentido de elaborar a norma. Ultrapassados esses pontos, todos previstos no artigo 1º do CDC, o artigo 1º já vem definindo quais são os fundamentos constitucionais do próprio Código de Defesa do Consumidor, vamos, então, passar aos conceitos propriamente ditos. E aí, para conceitos propriamente ditos, nós iniciaremos com o conceito de produto não, o conceito de consumidor, que é o primeiro. O artigo 2º do CDC fala de conceito de consumidor. O que é o consumidor? O que eu posso considerar como consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Esse é o conceito de consumidor. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ah, que bacana! Entendi agora. Quer dizer, então, que consumidor também pode ser pessoa jurídica? Pode. Consumidor é pessoa física também? É. Entendi. Que interessante. Que adquire ou utiliza produto ou serviço? É. Que adquire ou utiliza produto ou serviço. As palavras adquirir e utilizar, elas são próprias para encaixar aqui o produto ou serviço. Quer dizer, eu adquiro um produto ou me utilizo de um serviço. Se eu adquiro um produto ou me utilizo de um serviço, então, eu posso ser considerado consumidor? Se você for o destinatário final desse produto ou desse serviço, você pode ser considerado consumidor, sim. Professor, então, o conceito de consumidor se exaure na pessoa física e na pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final? Não. O conceito de consumidor não se exaure na pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Por que que não se exaure? Pelo seguinte, o artigo 2º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a figura do consumidor por equiparação. O consumidor por equiparação é aquele que é equiparado a consumidor. Ou seja, aquele que, muito embora, não tenha travado a relação de consumo, sofreu as consequências dessa relação. Eu não vou avançar muito nisso, vou parar um pouquinho, só para a gente visualizar o quadro. Qual é o quadro? O consumidor é o destinatário final, o consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, entretanto, também posso considerar como consumidor aquele por equiparação, aquele que, muito embora, não tenha travado a relação jurídica, ele sofre as consequências da relação de consumo. Tudo bem? Para a gente fechar o quadro, e aí sim desenvolver o conceito de consumidor e depois falar mais detidamente do conceito de consumidor por equiparação. Então, qual é a ideia aqui no caso de consumidor? Bom, consumidor adquire ou utiliza produto ou serviço. Até aí, não é nenhuma novidade. Preciso entender o que é produto, preciso entender o que é serviço, efetivamente, para poder chegar a uma conclusão do que eu poderia adquirir ou utilizar. Produto, segundo o CDC, é tudo bem, material ou imaterial, móvel ou imóvel. Então, produto é tudo bem, material ou imaterial, móvel ou imóvel. Vejam que aqui o conceito é extremamente amplo. Produto é todo bem, material ou imaterial, móvel ou imóvel. Há até autores, gente da doutrina, que entendem que o código poderia ter parado no bem. Produto é qualquer bem. Que já seria extremamente amplo, e aí nós não teríamos a necessidade aqui de definir os elementos. Mas o código disse isso expressamente. Então, o produto pode ser um bem material ou pode ser um bem material. Um bem móvel ou um bem imóvel. O que seria um bem imóvel aqui? Uma casa, um apartamento, uma coisa do gênero. O que seria um bem imóvel? Um celular, um cordão de ouro, um brinquedo que você compra numa loja. Perfeito? Um bem imóvel. Material, físico. Imaterial, não é físico. É abstrato. Isso, inclusive, é uma grande dificuldade dos alunos. Os alunos perguntam, mas existe algum produto que seja imaterial? Não consigo visualizar. Posso dizer que o produto imaterial, o exemplo seria o software. O software é um produto imaterial. Na medida em que? Não é físico. Ela vai perguntar, mas peraí, peraí, peraí. Mas software não é serviço? Não, software não é serviço. Software é um produto. No software, ninguém vai fazer alguma coisa. Não fica ninguém dentro do gabinete do computador monitorando, mexendo, ajustando para que o programa funcione. O programa funciona sozinho. Um dos elementos que pode diferenciar o produto do serviço é a ideia de obrigação de dar e obrigação de fazer. No serviço, a obrigação de fazer. No produto, a obrigação é de dar. Então, na verdade, quando você utiliza o software, ali a obrigação é de dar. Alguém entrega o software para você. A questão é que o software, ele é abstrato. Ele não é físico. Ah, mas e o CD, professor? O CD, o que você faz com o CD? Coloca no seu dedo e gira? O CD, você não faz nada. O CD é só o meio. Aquilo ali, a natureza do software, é uma natureza virtual. Entretanto, não se trata de um serviço, se trata de um produto. Serviço seria quando o fornecedor faz alguma coisa. Pinta uma parede. Quando o fornecedor dá uma aula, por exemplo. Quando o fornecedor, enfim, faz um atendimento médico. Ou então, o contador faz uma planilha para você. Nesses casos, nós temos hipótese de serviço. A obrigação é de fazer. Nós vamos ver mais detidamente. Mas, por enquanto, só o produto. Então, veja, um consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza. Produto, então produto bem, físico ou não, material ou imaterial, móvel ou imóvel. Perfeito? Então, essa é a ideia de produto. O imaterial seria aqui o software. E, no caso do serviço, o que seria o serviço efetivamente? Obrigação de fazer. Se você colocar isso na mente, dificilmente você erra. Porque se você se depara com uma situação em que você tem que dizer se é serviço ou se é produto, é só lembrar se é uma obrigação de alguém fazer alguma coisa ou se é obrigação de entregar. Obviamente que no software não tem obrigação de fazer nenhuma. Você compra o software na loja, coloca no seu computador e bota ele para funcionar. Aquilo ali vai funcionar, só que virtualmente. Por isso a gente denomina de imaterial na hipótese. O que seria o serviço aqui? O serviço seria uma atividade fornecida... Atividade, alguém vai fazer alguma coisa, vai atuar. Uma atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Então, o código exige que, no caso do serviço, esse serviço haja uma remuneração. Tem que haver essa remuneração. Sem remuneração, não se trata de serviço. Atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. E aí o código vai dar exemplos dessas atividades. Vai dizer que atividades são essas, por exemplo, bancárias, de crédito, financeiras, securitárias. Mas exclui dessa ideia de serviço as relações trabalhistas. Relações trabalhistas não são relações de consumo, então exclui as relações trabalhistas. Mas inclui expressamente as relações com bancos, com seguradoras, com financeiras, com empresas de cartões de crédito. Entre outras hipóteses. Então, toda vez que alguém for obrigado a fazer, para você prestar um serviço para você, de alguma maneira, fazer atividade, mediante remuneração. Então, nós temos a hipótese de serviço. Aí o aluno pergunta assim, mas professor, veja bem, como é que é essa remuneração, mediante remuneração? Porque, por exemplo, há situações em que você tem um serviço, mas o serviço é gratuito. Peraí, serviço gratuito, com base na realidade, é realmente gratuito ou é gratuito só no nome? Existe algum interesse financeiro por detrás? Existe algum interesse interno ali? Ainda que não haja remuneração direta? Porque se houver, então não se trata de serviço gratuito. Na verdade, se trata de serviço com base em relação de consumo. Exemplo clássico. Vamos imaginar que eu esteja aqui na Avenida e não tenho nada para fazer, estou com a tarde livre, meu compromisso foi desmarcado e eu preciso ir a um shopping aqui, fazer umas compras. Olha, vou ao shopping, é sempre bom, a gente vai ao shopping, gastar é uma maravilha, ganhar que é uma dureza, efetivamente, mas ganhar, gastar é ótimo. Então, você coloca lá o seu dinheiro no bolso, vai em direção ao shopping e aí você vê, passando ao longe, um ônibus e vem piscando ali no letreiro, dizendo ônibus para o shopping. Ônibus gratuito com direito a um lanchinho. Opa, maravilha, vou pegar esse ônibus. Eu vou entrar nesse ônibus imediatamente. Faço o sinal, aquela relação de contrato, como diria Silvio Capanema, você sinalizou para o ônibus, você já está sinalizando o interesse de celebrar contrato de transporte. Então, você sinalizou ali, o ônibus parou, você entrou, foi lhe dado um copo, aqui não é copo de 300ml, é aquele copo de 150ml, de mate ou de guaraná, um sanduichinho, duas fatias de pão com queijo no meio e você feliz da vida indo em direção ao shopping. A minha pergunta é, se acontece algum acidente no caminho para o shopping, o shopping será responsabilizado pelo acidente que foi causado? O que vocês acham? Muita gente vai dizer que não, vai dizer que não, porque o ônibus é gratuito. Agora, a pergunta é, o shopping coloca ônibus para levar você para casa? Porque se colocasse ônibus para levar você para casa, provavelmente seria um ônibus, gratuitamente, seria gratuito realmente. Por que ele coloca ônibus para você ir até o shopping? Porque o que é que se faz em shopping? Se consome. Você não faz outra coisa em shopping. Eu não conheço frustração maior do que é um shopping, eu não poderia consumir nada. Nem que seja um copo d'água, ou um sorvetinho de uma dessas lojas de fast food, mas você tem que comprar alguma coisa para pelo menos dar uma acalmada no seu coração. Se você não comprar nada, fica aquele sentimento de vazio, sem sentido. Você precisa, quem é que seja uma meia, mas você tem que comprar. Então, efetivamente, existe ali um interesse por detrás. Ele coloca ônibus para que o consumo do orvá até o shopping, sabendo que no shopping, em 95% dos casos, a ideia de ir ao shopping é no sentido de consumir alguma coisa, ainda que seja o mínimo. Então, vejam que essa ideia aqui de ônibus gratuito, não é gratuito propriamente dito. Há ali interesse econômico. Então, se houver um acidente no transporte, a empresa, o shopping, a empresa responsável pelo shopping, responde pelo acidente. Por quê? Porque aquilo ali foi um serviço. É um serviço com base na relação de consumo? É um serviço com base em relação de consumo. Aplica-se o CDC nessa relação. Ficou entendido isso? Ficou claro? O CDC se aplica especificamente nessa relação. Por quê? Esse serviço foi mediante remuneração. Só que a remuneração não é direta. É uma remuneração indireta. Tudo bem? Então, cuidado com a ideia de serviço gratuito. Porque, muitas vezes, o serviço pode parecer gratuito. Mas ele não é gratuito propriamente dito. O que significa dizer que nós podemos estar diante de uma relação de consumo propriamente dita. Então, nós temos o conceito de produto. Já vimos. O conceito de serviço. A atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. E aí, incluídas as de crédito, as securitárias. A título exemplificativo. Esse rol não é um rol fechado. Não é um rol limitativo. Não é um rol exaustivo. É um rol aberto. Números apertos. É um rol exemplificativo. Ele diz que de banco também entra, seguradora também entra, financeira também entra, crédito também entra. Tudo isso entra no bojo aqui de serviço. Perfeito, gente? Tudo entendido? Então, o consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Pessoa jurídica, pessoa física, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aqui, nós precisamos lembrar o conceito de consumidor por equiparação. Chegou o momento agora de definir o que seria o consumidor por equiparação. E aí sim, nós passarmos as teorias maximalista e a teoria finalista. Ok? A objetiva e a subjetiva quanto ao conceito de consumidor. Então, só para definir a terceira hipótese de consumidor, consumidor por equiparação. Então, pessoa física, pessoa jurídica podem ser considerados consumidores. E o consumidor por equiparação. Imaginem que nós aqui, a equipe toda, o pessoal aqui dos câmeras, os alunos, os professores presentes, todos nós resolvamos fazer um churrasco para comemorar essa aula e as novas amizades que vamos travar. E esse churrasco vai ser realizado na casa da Vera. Na Vera. Tudo bem, Vera? Então, esse churrasco vai ser na casa da Vera e o câmero ali já se prontificou a levar a maionese. Falou que a esposa dele faz uma maionese fantástica, né? E a maionese vai ser distribuída lá. Eu vou levar as bebidas, né? E aí, vão ser distribuídas as funções aqui. Perfeito. O problema é que, mesmo a maionese tendo sido feita no dia, com a batata comprada no supermercado no dia, e o pote de maionese comprado no dia, dentro da validade, essa maionese causa um estrago terrível. Todo mundo vai parar no hospital. Quem comprou a maionese? Foi o Câmara. Ele comprou, ele travou a relação jurídica. Vejam bem. Ele tem a nota fiscal na mão, foi ele que foi ao supermercado. A esposa dele apenas deu um incremento, usou a sua habilidade para desenvolver ali esse alimento, essa comida. Mas quem comprou foi ele. Mas eu passei mal, a Vera passou mal, o Hugo passou mal, a Gabriela passou mal. Todo mundo foi para o hospital. A minha pergunta é, alguém é responsável por isso. Quem seria o responsável por isso? O responsável por isso é o fornecedor. E aí pode ser o fabricante ou pode ser o supermercado. Aí vai depender. Vê de regra, seria o fabricante da maionese. O supermercado pode ser responsável em algumas situações. Não, se não armazenou corretamente, enfim. O que é o consumidor por equiparação? Vejam, eu não travei a relação jurídica. Eu não comprei a maionese. Mas o defeito no produto, no caso aqui, a maionese fornecida pelo mercado ou pelo fabricante, causou prejuízo à minha pessoa e causou prejuízo aos demais aqui presentes. Vejam que, muito embora nós não tenhamos travado a relação de consumo, nós somos equiparados à condição de consumidores. Portanto, todos nós teremos o direito de acionar, judicialmente, se for o caso, o mercado ou o fabricante, a fim de sermos ressarcidos pelos prejuízos causados. É a ideia de consumidor por equiparação. É como se eu estivesse dirigindo o meu carro numa estrada, numa concessionária de serviços públicos, paguei R$10 para a concessionária, só que tinha um buraco na estrada, o carro capotou e todo mundo se machucou. E a culpa é da concessionária. E aí, quem responde? Será que as pessoas que estavam dentro do carro e se machucaram podem acionar a concessionária? Sim, porque houve falha aqui no serviço. Perfeito? O serviço foi mal prestado. Então, eles são equiparados, esses demais passageiros, são equiparados à condição de consumidores. Muito embora eles não tenham travado a relação jurídica diretamente, eles sofreram as consequências dessa relação. Consumidor por equiparação. Tudo bem, gente? Tranquilo? Existe aqui uma divergência sobre o conceito de consumidor. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, essa divergência, ela praticamente se encerrou. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, não recentemente, mas já faz alguns anos. Na verdade, o STJ mudou de posição. A ideia aqui é a seguinte. O conceito de consumidor abrange o quê? O que significa ser destinatário final? Destinatário final significa dizer que não vai passar do consumidor. Ele não vai adquirir aquele produto ou se utilizar daquele serviço para incrementar nada e nem repassar para ninguém. Ele é o destinatário final. Ele é o ponto final daquele produto, ele é o ponto final daquele serviço. Essa é a ideia de destinatário final. Quando você compra alguma coisa para você revender para um terceiro, então, na verdade, você não é consumidor. Você vai se enquadrar, sim, na hipótese de fornecedor. Mas de consumidor, não. Então, consumidor, ele é o destinatário final do produto ou do serviço. Eu não posso comprar para revender. Muito bem. Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça exposava o entendimento segundo o qual as pessoas jurídicas também seriam consideradas consumidoras. É a teoria maximalista. O que é essa teoria maximalista? Ou seja, ela maximiza o conceito de consumidor. O consumidor pode ser pessoa física e pode ser pessoa jurídica. Então, imaginem o seguinte, eu sou sócio de uma banca de advocacia, perfeito? Escritório de advocacia. E ali, eu compro, por exemplo, uma máquina, uma impressora para o escritório, uma impressora fantástica, laser, que dá até cambalhota. Vejam que eu vou comprar essa impressora para o escritório. Eu não vou pegar essa impressora para vender papel para terceiro. Eu não vou pegar essa impressora para revender para um terceiro. Na verdade, eu vou utilizar essa impressora dentro do meu escritório. Para quê? Para incrementar o meu negócio. Se eu tivesse, por exemplo, uma impressora a jato de tinta, talvez estivesse sofrendo, tendo que imprimir não sei quantas cópias por dia, né? E aí, aquela sujeirada toda, porque você tem que ficar carregando os cartuchos, etc. Uma impressora laser é muito melhor, não é isso? Então, eu fui lá e comprei uma impressora laser, mas na verdade não foi no sentido de revender para ninguém, etc. Mas para incrementar, para melhorar o meu negócio. Tudo bem? Para o STJ, antes, essa ideia era válida. Ou seja, eu poderia considerar uma pessoa jurídica consumidora, ainda que essa pessoa jurídica utilizasse produtos ou serviços para incrementar o seu negócio. Perfeito? Desde que não fosse para revenda, desde que fosse o destinatário final, não haveria problema. É a ideia de maximizar o conceito de consumidor. Entretanto, o STJ mudou de posição. O STJ, num recurso especial da Bahia, se não me falo a memória, do ano de 2004, não estou me recordando agora o número exato do RESP, mas esse RESP, que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, eles mudaram o posicionamento e as decisões posteriores vêm no mesmo sentido. O que fez o STJ? Adotou a teoria finalista, adotou a teoria finalista mitigada. O que significa? Que não é a teoria finalista mais rígida. Seria a teoria finalista relativizada, com temperamentos. O que diz essa teoria finalista? Essa teoria finalista, ela restringe, ao contrário da maximalista, a finalista restringe o conceito de consumidor. Então, para a teoria finalista, uma pessoa jurídica só seria considerada consumidora se concorressem dois requisitos. O primeiro requisito é que esse produto ou esse serviço, além de não serem utilizados para revenda ou para repassar para terceiro, que eles também não sirvam para incremento do negócio. E aí eu imagino junto com vocês, será que dá para visualizar uma situação em que uma pessoa jurídica vai adquirir um produto ou utilizar-se de um serviço, sem que isso seja para incrementar o seu negócio? Eu diria que é uma situação difícil de enxergar, mas posso enxergar. Por exemplo, pode estourar um cano dentro do escritório, no banheiro, e aí eu vou chamar o bombeiro para consertar aquele cano e depois o pedreiro para fazer a respectiva reforma. Então, a pergunta é, nesse caso, eu estou utilizando o serviço do bombeiro ou do pedreiro para incrementar o meu negócio? Não, não estou utilizando. Se eu não estou utilizando esse serviço para incrementar, então, em tese, seria a relação de consumo. E o outro aspecto, se fosse só esse requisito, estaria tudo muito bem. Agora, o outro requisito é que o consumidor, nesse caso, é pessoa jurídica e vai ter que demonstrar, ele vai ter que demonstrar, não vai se presumir aqui, ele vai ter que demonstrar que na relação jurídica há vulnerabilidade. Ou seja, de alguma forma, há uma vulnerabilidade. Muito bem. Então, o consumidor, nesse caso, para ficar caracterizado, vai ter que demonstrar dois requisitos. O primeiro requisito, que ele é vulnerável. O segundo requisito, que ele não está incrementando o negócio dele. Minha opinião, pessoal, eu acho extremo demais, extrema demais essa posição. Eu gostava mais da posição inicial do STJ. E acho que ela poderia até evoluir um pouquinho, mas não a ponto de chegar a uma teoria finalista mitigada. No sentido de você restringir o conceito de consumidor a ponto de impedir pessoas jurídicas, praticamente, de ingressarem nessa seara. Ok? E aí, fica muito difícil uma pessoa jurídica ser considerada consumidora com esses dois requisitos. Bem complexo. Muito bem, senhores. Estão definidos aqui os conceitos de consumidor, de fornecedor, sabendo que atualmente o STJ adota a teoria finalista, ou seja, restringe o conceito de consumidor no que tangencia a aplicação às pessoas jurídicas, conhecendo o conceito de serviço, conhecendo o conceito de produto. Ou seja, definimos como um todo o conceito de consumidor. Perfeito? Então, vamos às perguntas dos alunos. Professor, a diferença da teoria maximalista e finalista de consumidor, seria mais claro? Então, Lugo, aprofundando um pouco mais, e como já relatei, apenas suscitando e aprofundando um pouco mais, a teoria finalista e a teoria maximalista, elas são diametralmente opostas. Enquanto uma, que a maximalista maximiza, aumenta, ou seja, amplia o conceito de consumidor, a teoria finalista, ela restringe, ela diminui o conceito de consumidor. O problema é que parece que os extremos não são bons. A teoria maximalista amplia demais, a teoria finalista restringe demais também. Muito embora o STJ entenda que a teoria finalista aplicada deve ser a teoria mitigada, ou seja, finalista, seria no sentido de, olha, não, pessoa jurídica, só aquelas que não têm fins lucrativos. O STJ encampa a mitigada que diz, olha, a gente até aceita, a pessoa jurídica, desde que aquele produto ou serviço não sirva, ou não sirva, de incremento ao negócio, e que haja vulnerabilidade nas relações entre fornecedor e consumidor. Perfeito? Muito bem, o ideal seria o meio termo aqui, o meio termo no sentido de nem ir muito além, nem ampliar demais, nem restringir demais. Ainda assim, pessoalmente, particularmente, entendo que a finalista, ainda que mitigada, restringe por demais o conceito de consumidor, coisa que a Lei 8.078 não fez. Então, o legislador não fez essa distinção, ele não reduziu esse conceito. Me parece, aqui, na minha humilde opinião, que não caberia ao intérprete fazer essa redução. O ideal seria, da forma que Luiz Roberto Barroso fez brilhantemente, ao definir lá, com base na própria teoria alemã, o conceito de razoabilidade, definir os critérios, os mecanismos para identificar a razoabilidade, seria o ideal fixar didaticamente os elementos identificadores aqui do consumidor, pessoa jurídica. Então, a priori, elas são diametralmente opostas, e o ideal seria o meio termo. O bom é sempre o equilíbrio, você concorda comigo, nem uma ponta, nem outra. Se a gente ficar no equilíbrio, normalmente dá tudo certo. Muito bem, a segunda é a Gabriela. Então, se você pode dar exemplos de consumidor por equiparação? Muito bem, Gabriela. Já dei um exemplo aqui, que seria a hipótese do churrasco, não foi isso? Do churrasco que nós fizemos. Há outros consumidores por equiparação, sem sombra de dúvida. Dei também o consumidor por equiparação do transporte, dentro do carro. Vou dar um último exemplo de consumidor por equiparação, que é o que nós chamamos de consumidor impotencial. Porque a lei, quando fala do consumidor por equiparação, diz o seguinte, são todas as pessoas, ainda que indetermináveis, ou seja, pessoas que eu não consigo determinar quem são, mas que, de alguma forma, hajam intervindo na relação de consumo. Ou seja, essas pessoas participaram da relação de consumo, ou podem participar da relação de consumo, ainda que sejam indetermináveis. Eu não consigo definir quem são essas pessoas. Exemplo clássico. Vamos ao metrô. Eu sou do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro nós temos o metrô. E o metrô, muitas vezes, tem problemas, o volume de gente é muito grande, tem poucos carros, o metrô é antigo. Quer dizer, nós temos grandes problemas com o metrô no Rio de Janeiro. E aí, é um transporte fantástico, mas tem as suas peculiaridades lá, os seus problemas. Perfeito. Pergunto, quem é consumidor em potencial de metrô? O que seria consumidor em potencial? Consumidor em potencial não é aquele consumidor que efetivamente consome, mas é aquele consumidor que pode consumir a qualquer momento, porque o produto ou serviço está à disposição dele, para que esse consumo se efetive. Então, um exemplo muito bom seria o metrô, porque, muito embora João não use metrô, João pode usar o metrô a qualquer momento. Ou seja, ele é um consumidor em potencial. Se a empresa que administra o metrô comete alguma ilegalidade, comete alguma ilicitude no que diz respeito às regras sobre o direito do consumidor, ela afeta não só os usuários naturais, os frequentes de metrô, mas ela também afeta todas aquelas pessoas que poderiam utilizar o metrô, porque são usuários em potencial. Vejam que, quando a ilicitude é praticada, isso não afeta apenas os usuários do metrô, os frequentes, mas é levado em consideração que todas as pessoas que têm o metrô à sua disposição também seriam atingidas, poderiam ser atingidas pela ilicitude, pelo ato desarrasoado praticado pela empresa. A ideia aqui é de consumidor por equiparação. Vejam, eu sou equiparado à condição de consumidor, sou um consumidor em potencial. Mesmo não tendo travado a relação, só o fato de estar à minha disposição e eu poder utilizar a qualquer momento, já me coloca na posição de consumidor. Isso aí auxilia em uma série de mecanismos. A lei tem mecanismos aqui para a proteção desses direitos, direitos no sentido difuso ou coletivo estricto senso, ou os individuais homogêneos autorizando determinadas pessoas a juizarem ações civis públicas para corrigir essas ilegalidades. Tudo bem? Certinho? Então, muito bem, gente. Então, na aula de hoje, o que nós vimos? O que nós observamos? A origem do direito do consumidor foi só uma passadinha para não ficar nada amassante, para não ficar uma coisa muito histórica. Só lembrando que os movimentos foram desencadeados também no Brasil, fora do Brasil, em outros países, mas no Brasil. E esses movimentos acabaram desembocando na Constituição de 88, que serviu de fundamento aqui para a edição de uma lei do consumidor, um código de proteção e defesa do consumidor. Vimos também os conceitos que envolvem a relação jurídica de consumo, no caso, o consumidor, fornecedor, o conceito de produto, o conceito de serviço, consumidor por equiparação. E, por último, respondemos às perguntas. Muito bem. Se você quiser enviar um e-mail, saberdireito.stf.jus.br. Se você quiser assistir às aulas, você pode acessar o youtube.com, www.youtube.com, barra Saber Direito Aula. E eu gostaria muito que vocês assistissem às aulas. É enriquecedor, porque os alunos mandam os e-mails, a gente consegue sanar as dúvidas, e próximas aulas podem ser mais ricas ainda, de acordo com essas informações já de vinda dos alunos. Gostaria também de convidar vocês a participar do Saber Direito Responde e do Saber Direito Debate. É no youtube, todo mundo sabe o endereço do youtube, barra Saber Direito Responde, barra Saber Direito Debate. Quero convidar vocês para a próxima aula, nós vamos ter aqui, nós vamos falar dos princípios que envolvem a defesa do consumidor e da Política Nacional das Relações de Consumo. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a vocês.